Quando eu morrer, vocês vão me dar valor. Coração de mãe, não se engana. Se continuar chorando, vou te dar um motivo de verdade pra chorar. Espera só quando a gente chegar em casa. Não interessa que todo mundo vai. Você não é todo mundo. Não sei o que seria dessa casa sem mim. Leva o casaco que vai esfriar. Engole esse choro agora. Não faz mais que a tua obrigação. Eu vou contar até dez.